Fala pessoal, tudo bom? Vamos falar de super lançamento da Natura, gente? Esse daqui estou confiante que vai ser bom. Natura, pelo amor de Deus, não me decepciona, né gente? Vamos falar de novo Ilia Plena, super lançamento do ciclo 13, tá gente? Antes, inscreva-se no canal, deixe aquele like para ajudar e compartilhe o vídeo que ajuda muito, beleza? Então, Natura, ciclo 13 de 2022, veio novo Ilia Plena. Fala tudinho sobre ele, caso você queira comprar ele, interesse, ou caso você queira comprar a Natura com ótimos descontos, tem aqui embaixo o link do meu espaço de tal, aproveite promoções, lançamento, mais um pouquinho de desconto que eu estou lá, certo? Então, vem aí, novo Ilia Plena, a Natura fala assim, Ilia Plena, convida você a sempre se transformar em busca de sua melhor versão. Uma mulher que se transforma o tempo todo na busca por descobrir a si mesma, e que, quanto mais se descobre, mais se torna envolvente, mais evoluída. Inspiração para outras mulheres, certo? Então, a inspiração é o desenvolvimento pessoal, creio eu, aí das mulheres. Experimente a combinação de um surpreendente buquê floral com a rosa, gente, eu não sei se eu vou falar certo isso aqui, upcycling, eu acho que é assim que fala, tá gente? Não é uma rosa nova, a Natura explica lá que isso daí não é uma espécie de rosa, tá gente? Isso daí é um processo único de extração que revela uma faceta ainda mais brilhante dessa flor. Então, eles vão pegar a rosa e fazer essa extração, e essa extração, esse processo chamado de upcycling, eu acho que é isso. E o que acontece aí, é o reaproveitamento total de suas preciosas pétalas, certo gente? Então, tipo, eu estou imaginando assim, eles pegam as pétalas de rosas, faz a extração do óleo e depois faz uma nova extração, ou seja, eles reaproveitam aquelas pétalas que já foi feita a extração primeira para tirar o máximo aproveito daquelas pétalas, certo? Então, vamos ter rosa, que vai ser a escrita principal, a pataqueira, ingrediente da biodiversidade brasileira, e a cremosidade das notas de musk, certo gente? Então, rosa, musk e pataqueira. Olha, eu acabei de comentar, eu acho que a Natura não tem aqueles perfumes com rosas, sabe aquelas rosas tão delicadas, de rosa, rosa mesmo, bem delicado. Tinha esta flor rosa, que era, porém, foi descontinuado, então está faltando um perfume assim na Natura. Quem sabe seja isso, né? Quem sabe, né? Porém, como a Natura está pesando todos os perfumes dela com pataqueira, com poupioca, com comaru, com não sei o quê, pode ser que não venha essa rosa que a gente espera, né? Mas esperamos que seja um ótimo perfume, porque a rosa deixa o perfume bem elegante, todo mundo sabe. Geralmente é um floral amadeirado, bem elegante, bem sofisticado, e a linha Ilia, tá, gente? É uma linha muito boa. Para mim, Ilia e o Una são as linhas mais sofisticação da Natura, certo? Então, é isso. Ilia plena vem, então, para o ciclo 13, eu não tenho data aqui, mas logo começa, tá, gente? E ele vai vir de R$147,50 por R$99,90 no catálogo. Desconto de R$47,60. 33% de desconto, beleza? Lá no Espaço Digital, tem mais desconto. Então, entra aqui, ó, e aproveite. Deixa aqui nos comentários que vocês acharam, então, desse super lançamento. E eu vou ser sincero para vocês. Eu acho que esse Ilia iria cair bem melhor, tá, Natura? Bem melhor para o Dia das Mães do que aquele Luna Mesmis lá, o Luna Força. Minha opinião aqui, eu acho que isso aí iria cair bem melhor, né? Então, é isso. Deixa o like no vídeo e curtir. Se ainda não me segue, você está querendo? Tchau, aqui no Workshormação. É Silcio Santos, Anderlain, oficial, segue lá. E até a próxima, então. Tchau.